Música Oi, eu sou o SouFake, bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E, bom, mais um vídeo aqui de Egg Wars pra vocês Eu tô aqui junto com o WG e com o Marion E aí galera, beleza? Olá pessoal Aí sim, melhores intros E a gente tá aqui, nossa, o cara chegou roubando tudo o Zyron Ela tem aquela lambida no Zyron Já pegam então os blocos que eu já vou pro meio Vou explicar rapidinho aqui Nossa, galera, que mapa bonito Vou dar uma explicada aqui rapidinho Deixa eu só aumentar um pouco Eita, fui pras línguas aqui Deixa eu só aumentar um pouco a render distância Galera, galera, a gente deu ver que é uma caída aqui Mas já estou de volta Desculpa aí pelo corte Mas beleza, foi necessário Me dá blocos, eu preciso de blocos e comida, gente Já tinha tirado bloco Mas não é o suficiente Você está desses blocos aonde, hein? Ah, tá certo Tô colocando um lugar onde ninguém pode saber Ih, já sei onde é esse lugarzinho aí Eu preciso de coisa, gente Preciso de bloco Me dá bloco É do G Tá vendo? Você queria negar que eu lembro meus blocos lá Agora você precisa, tá vendo? Toma iron E euros Agora vai ser um inválido Nossa, dois pecs Pega comida, pega comida, toma Eu tenho um, eu tenho comida Tenho uma carne Uma carne Tem 64 cenouros Nossa Caraca, olha o cara A riga de guasabi A riga de guasabi Guasabi Eu fiz duas espadas sem querer Boa, parece eu fazendo bota aquela outra lá A gente já está tentando levar isso aqui um tempo Porque a primeira que aconteceu A primeira A minha luz caiu do nada Foi, estava muito foda, muito foda Tipo, o melhor vídeo de todos É, ia ser um vídeo muito top Mas o que aconteceu? Minha luz caiu A segunda que aconteceu, a gente achou o hack A terceira O que aconteceu, a terceira? Estava muito cagada e a gente desistiu Não, não é que estava cagada É que Não, era o hack Era do hack Não, qual que era? A terceira Ah, a terceira foi o tipo de Ah, do Cleber É porque o Cleber era ruim, galera É, tinha o Cleber Que era uma pessoa que a gente adotou Ah, quase que eu morro Ele era tipo nosso escravo É Aí, só que ele fez uma cagada Algumas cagadas O que deixaram ele virar um escravo Sem comida Sem dinheiro E sem nada na vida É, no caso Ele deixou nosso ovo ser destruído É, deixou nosso ovo ser destruído Ah, tem um cara aqui Ele tem espada de pedra, mano Ferrou Tem dois caras aqui Morri Nossa Ó Deixa eu dar uma explicada aqui, galera É Enquanto a gente ainda tem ovo A gente pode morrer Não que seja bom Mas a gente pode A gente tem que tentar não morrer Mas Infelizmente ele tinha dois caras E eles estavam muito mais fortes A gente precisa de itens mais fortes, galera WG Oi E a proteção aqui do ovo? É, ele queria perguntar Onde tá o ovo? Onde tá o ovo? Tá ali, ó Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui Eu destruo meu ovo, imagina Eu preciso comprar Não dá pra ser destruído Uma espada mais forte Vocês tem ouro aí? Não, acabou meus ouros Eu tenho 11 ouros Mas o nosso, assim Me dá, me dá, me dá ouro Me dá ouro Preciso de ouro Pelo menos uns 5 Ó, galera Passa pro meu canal Eu trago o vídeo de modpack Obrigado É, o canal deles já tá aí na descrição Que é o Fera 10 Beleza, eu já comprei mais parada aqui Agora vai ser mais Sua versão de ganhar Não que eu vá conseguir ganhar Eu não prometo nada, galera Ô, fake Eu acho, assim Tipo assim Na minha experiência própria Eu acho que você deveria Eu não ia igual um louco lá E se armar mais Não, relaxa Eu tô bem Eu tenho mais parada de iron Tá, agora você vai igual um louco lá Traz diamante pra gente Que a gente precisa de negócio Pra reparar a nossa Sim, com certeza Vou trazer Sou a dona de casa É, bom É, só pra avisar aqui A gente tem o nosso vídeo Não pode deixar ele ser destruído Porque se ele for destruído A gente simplesmente Caga no pau Porque a gente não vai mais conseguir Mais A gente caga no pau É, nós não vai mais conseguir Sobreviver a nada Porque a gente vai ser Uns bostinhos E eu tô pegando diamante Pra reparar nosso gerador de diamante Que a gente também tem Lá na nossa base E esse servidor é muito bom, velho Esse servidor é muito bom Porque tem muito gerador Então, tipo Tu não precisa ficar Se arriscando aqui Tanto tempo, tá ligado Sim Um rush aqui, pronto Já tá fudido E leva comida até pra família Isso aí Dá pra filhos Pra mãe Pra empregado É, mano Aqui o bagulho é sué, Everson Aqui, ô, Marion Não, e aqui Sem falar nisso Que dá pra proteger Muito legal o ovo aqui Que dá pra criar altas camadas Aqui De blocos É, mano A gente tava jogando Em outro servidor aqui Que eu não vou citar Mas é um servidor muito bom E quem sabe Eu não traga vídeos lá Então, é isso aí E também deixa aí nos comentários Se vocês querem Vídeo de modpack Porque O canal do WG vai estar aí na descrição Eu tô com um pack Eu tô com um pack já de diamante Só que eu não tenho bloco pra subir Ah, não acredito Eu vou aí Vai na nossa ponte Que eu dropo o bloco Tem um cara aqui Ele tá com Ah, não Você é muito travesso Pra fazer isso Meu Deus Vem Vem Vem, safrado Vem, safrado Nossa, combei Nossa Eu vim do PVP, mano Só falou isso Abraço Eu vou te dropar o bloco aqui E você vai Ai, meu Deus Tem um cara fudindo aqui Toma Joga, joga, joga Ah, não acredito Que caiu aqui embaixo Ai, Marião O cara tá indo pra nossa ilha, mano Eu vou matar Eu preciso dos itens, gente Gente, gente Eu dropei aí Eu dropei aí Eu dropei Não Não, não chegou nada Ah, não Não me enviaram nada Além Onde é que você jogou? Eu vou matar Esse cara Na nossa ilha, watch Não, olha ele No pé Da negócio da nossa ilha Mano, eu não tô vendo Tá, eu vou te ajudar É, não foi O cara é você Primeiro, qual é o nosso pé de ilha? Qual time que a gente é? Ah, não Essa cor é a... Verde, né? Ah, verde Então, eu tô aqui, mas Marião, protege aí Eu vou lá ajudar ele Mano, eu tô com dois pés aqui quase Já de mim Tá, não Você não pode morrer Não, eu não vou morrer Você tem que pesar pela sua vida Sou fera no PVP Tá, então tudo bem Então tudo bem Essa era a minha maior preocupação O problema é que os caras aqui Eles estão... Ai, gente Vem um cara aqui Meu Deus, eu vou morrer Ai, fodeu, tem um cara que tem arco aqui Fodeu Morri Morri Nossa, mano Eu morri muito bem, velho Tinha um pack de arma De dima, quer dizer Não Não creio que eu morri assim Tem que ser mais travesso Não tinha bloco pra subir, velho Tá merda Agora leva bloco É, mas eu preciso de armadura tudo de novo Eu preciso de gold Eu preciso de várias coisas Eu vou te dar os blocos Toma aqui os blocos Eu preciso de ouro Eu preciso de ouro Eu preciso de ouro Eu preciso de ouro, armadura e uma espada de iron Eu preciso de ouro, então Tem que nunca pega os blocos que eu dropo ele Toma O cara dropou lá atrás de mim Marião, me dá a espada de iron, por favor Eu preciso rushar e matar eles Pega ali Calma aí A gente não pega o CT, tá vendo? Depois que eu tô Dropa aí, fica lá no chão Calma, é que eu tava numa missão Vai despawnar daqui a pouco Joga Obrigado Relaxa, galera Eu voltarei em paz dessa vez Tá, Marião, é o seguinte Eu vou te explicar aqui a traquinagem dos meninos loucos Confia, confia Você pega aqui, ó Você pega dois packs de bloco E a gente vai cobrir toda essa porra aqui Tem um cara voário lá no meio, galerinha Tem dois packs de bloco Eu vou cobrar Vamos lá, cobrar Obesidium primeiro, coloca o Obesidium primeiro ali pra proteger, né, Marião? Falta dois blocos de Obesidium Mano, isso daqui vai ser tensa de organizados, cara Nossa, eu vi agora onde é que você jogou os blocos Tava bem certinho, viu? Parabéns Tava muito errado? Nossa, tava no meio do bagulho Ah, foi sem querer Ah, então se foi sem querer, tudo bem Eu desculpo Se eu te desculpo Vou ficar correndo pegando diamante, porque eu sou louco Meu Deus, ele é muito forte Ai, ai, ai Tem um cara que tem arco Ai, what the fuck? Me matou de muito longe Pô, você tá sendo muito easy, fake Ah, eu sou easy, né, cara? Cara, nem joga HG, mano Esse cara aí, você perde É, mano, é tudo farsa Coisa deselegante Grada, moeba Aí, aqui, ó, pronto A gente tá protegendo aqui nosso ovo Pra ninguém conseguir chegar em circunstâncias Mano, eu só morro nesse vídeo Da hora Ai, meu Deus do céu O que vocês tão fazendo, gente? Eu tô protegendo o ovo Tem que proteger, né? Nem minha casa é tão protegida Isso é louco Isso aqui que salva a sua vida, mano Isso aqui que tá me fazendo renascer, galera Ô, fake, faz o seguinte Para de morrer igual um bobo Pega as porra aqui Se equipa Fica forte Mas não tem como fazer armadura de iron aqui Não tem como fazer nada de bom Ah, é, peraí Você quer aprender aqui como que um cara foda faz? Calma, como é que tá o gerador de diamante daqui? Eu acho que dá pra consertar com o iron, velho Não é possível É ali, o de diamante tá ali em cima Onde? Olha aqui, ó Aqui, ó Alô? Alô? Cadê? Joelma Ali, ó Aqui, ó Sobe aí, sabe o que que é? Ah, entendeu Não dá pra subir por aqui não, né? Isso aqui, ué Eu vou lá, eu vou pegar as coisas lá pra tu, beleza? Você é uma pessoa boa Você é de 5 diamantes pra opar é Ah, não acredito Toma aqui, Marião Tá, não Então eu vou fazer o seguinte, ó Pega aí, pega aí, pega aí Eu vou lá só com o bloco Se não der certo, dane-se A gente é a vida louca Não, vai lá equipado Não, não Ah! Meu Deus Morremos Já era Vai, vai, vai Mata ele, mata ele Comba, comba, comba Tem dois caras aqui Mata ele, mata ele, mata ele Não fui, morreu Marião, mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Tem dois caras Vou matar o de... Batata Matei um Morrei pro outro Mata esse cara aqui Vai, Marião, vai, Marião Vai, fake, vai, fake Pega, pega os iron Pega os iron Pega a espada e mata ele Comei, comei, comei Morrei Ai, meu Deus Deu ruim Coma pro vai, coma pro vai Aí, eu dropei a espada aqui atrás Pega a espada aqui atrás Toma, fake, toma, fake Não, não, não Eu sou louco, eu sou louco Ele vai acabar morrendo Uma hora Ah, Wtap Ah, ele vai morrer Ele deve estar com pouca vida Vai, 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 vai Cara, ele me mata com um hit É foda ele Ele vai morrer, ele vai morrer Aqui, eu dropei a espada aqui no villager Vem, vem, vem Pega essas espadas Pulei aqui, eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco Vai, ele vai morrer, ele vai morrer Ele vai morrer Pega aqui, pega a espada aqui, fake Não, a gente tem que jogar ele Vai, 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 WG Não, eu morri Puta, eu morri também Não É só você pular aqui Pula nos iron Pega uma espada, vai Marião, vai lá, Marião Vai lá, vai lá, vai lá, Marião Ele vai quebrar tudo Ele vai quebrar nosso ovo Pega, Marião, rápido Peguei, peguei, peguei uma espada Ah, ele tá aqui Em cima Peraí, peraí, fake Calma, eu preciso achar um jeito de subir Cadê ele? Aí, ele tá aqui, ele tá aqui embaixo Ele tá aqui embaixo Vai, vai, foca, foca, foca Meu Deus, não tô vendo nada Eu não tô vendo nada Eu não tô vendo nada Vai, vai, foca Foca, 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 foca Matei Matemos A gente matou A gente matou Matei Ai, meu Deus, que bosta Ele perdeu, ele morreu de vida Ele morreu de vida, boa Nossa, ele acabou Ele não podia mais renascer Olha, galera Aí tá a dica do momento Sempre protege o seu ovo Ô, Marião Tá vendo? Por isso que eu falei, fake Você falou assim Tá mais protegido que a minha casa Eu falei, é isso mesmo É a gente que manda essa porra Aí, galera Sempre protege o seu ovo, tá? É uma dica aí do vídeo Realmente Caraca Por que que vocês não colocaram isso aqui Level 3 logo? Ah, precisa de ouro Precisa de ouro Ô, fake É, seguinte É, eu vou Eu vou proteger mais um pouquinho aqui Pro cara ficar confuso na hora E aí vocês Tenta 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 pegar alguma coisa E ir lá pro meio Me dá ouro, Marião Rápido Eu vou lá pro meio Eu tenho dois ouro Pega isso Já é o suficiente Pronto, claro E é o protegido É o suficiente Para a nossa missão Mano, quando Quando parece que tá tudo uma merda A gente vai surpreender E vai ganhar essa coisa Fica pior, parece Fica pior Tá, calma aí, Marião Segura esse ouro Segura esse ouro E tá Pode segurar isso Eu vou lá Vou botar com o diamante Eu prometo Ai, caraca Eu não preciso de armadura Eu não preciso de nada Eu sou boladão Você tá sem armadura Caraca Eu sou louco, velho Eu sou louco Me chamam de louco Mas aí eu falo assim Não Eu só sou louco E aí, louco, beleza? Ok Beleza Nossa, galera Agora vocês vão ver A missão épica Fakezito, hein? Pegando diamante Essa loucura é muito fake Ah, é muito tralão Essa peca Tem ninguém Eu fiz, moleque Eu não vou arriscar Ficar muito aqui não, beleza? Não, não arrisco Na verdade é meu Pega Cinco diamantes Pega cinco diamantes e vem Mano, eu já peguei vinte Eu vou ficar mais um pouco Ai, tá vendo? Não É igual aqueles S.C. 500 lá Aquilo lá ele só testa Se você é ganancioso Eu sou ganancioso Eu quero ouro Quero diamante Quero vida Quero trazer comida boa pra casa Você tá com armadura aí? Quero Não tenho nada Tenho nada Tá, eu vou subir agora O cara vai te dar um hit Mano, 37 diamantes Tá, vai, vai, vai Pode voltar que eu tô indo pra aí Meu Deus, é muito ruim subir nesse servidor É, ele é gringo, galera O servidor Ele é BR gringo É, você fica atravessando os blocos, né? É, o servidor BR gringo, galera Ah, tem os caras aqui, moleque Ah, é vocês Oi, galera E aí, tudo bem? Me salva Você tem muito bloco aí? Deixa um pouco de bloco Pra eu poder subir depois Tá Vocês vão ficar aqui Não, sobe lá, sobe lá, Marion Cuida de lá Eu vou descer aqui Pra poder pegar item pra gente Verdade, tem lá, né? Mano, eu não tenho Qual não sai ele? Ele é aquela lá? É aqui, essa aqui, ó Essa aqui Ô, Fê, que tem quantos negócios de diamante? Três? Não, mas três de... Três, três, três Três Ou dois de ouro, eu acho que é Moleque, o que vai ganhar agora, galera? Cara, nossa A estratégia venceu o pulo do gato Ah, eu falei, mano Quando eu protejo o ovo Mano, é outros 500, tá ligado? Não, não é Protejo um ovo, galera É só um winho, é só um winho Calma, deixa o... Marion, pega aqui Cadê você? Marion sumiu Marion morreu O que é que você ouviu? Vai lá, vai lá Vai fazer o bagulho do nosso... O cara começa a dropar uma diamante Ô, você tem que... Você tem que... Tenta upar pra dois Porque dois dá... Dois dá bastante diamante Mas dois precisa de bastante diamante também Quanto pra upar? Eu não sei, tem que ver Mas deve precisar bastante, né? Calma aí, deixa eu pegar a espada primeiro Porque a espada é mais importante que tudo nesse jogo É, espada e proteção também, né? Por que que adianta você ficar lá dando... Não, sim Pro, pra precisar de 10 diamantes Pega aqui, pega aqui Nossa, eu peguei... Você tem quantos aí? Eu tenho três Certinho, moleque Nossa, eu sou foda Tá ligado? Eu sou muito incrível, galera Não queria falar nada, né? Mas, já falando, eu sou incrível Já falando... Você é que ele é amigabar, tá ligado? Lagou o servidor? Não Não Minha... Minha sinurita não queria comer Quanto que é pra fazer cada armadura aí? Alguém falei pra mim É cinco diamantes pra cada peça Só? Só? Mô, porra Tava tentando, então, né? Tá Eu tô com um pack e meio Pra cada peça? Uhum Vai ser uma em São Paulo E outra no Rio de Janeiro Por quê? Nossa Esse cara tá engraçado, galera Tá, agora deixa que eu fico pegando diamante Vai trabalhar Vai, escreve Ah, não Eu vou cobrir a ilha de bloco aqui Eu vou fazer uma montanha aqui, mano Esse cara... Mano, eu vou tirar toda a minha raiva construindo agora Tipo o builder da vida, tá ligado? Ah, velho Eu tô muito estressado hoje Vou construir um pouco Não, mano Na moral, eu fiquei muito... Ó lá, ó lá Calma, calma, calma Momento... Momento Legolas É Se fosse bom no arco Não foi de sua vez, mano Me dá esse arco aí Eu sou bom no arco Ai, moleque do céu Quase no pezinho dele Dá esse arco aí, Fique Não, cara Meu arco, cara Sai Eu sou bom Tá, tá Pode pegar o resto dos dimas aí Pode pegar aí pra fazer seu arco Obrigado O resto, caralho São oito, são oito, são oito, tá? Nossa, você quer que eu só fique com o resto, né? Beleza Claro, né, mano Ô, 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 fake Pega... Faz o seguinte Tô full iron Fala comigo Se você ficar não se usa igual eu Pega um pack de diamante e volta Sim Porque eu fiquei... Eu quis pegar um pack e meio Porque eu achei que eu era o bonzão Nossa, é ouro pra pegar... Pra pegar a massa dourada, velho Alguém tem ouro aí? Sobrando Quanto é o arco mais foda? Ah, velho É caro É cinco cada peça de iron, né? É Preciso pegar vinte Tá, eu vou lá pro meio Eu vou porque eu sou louco Vai, um pack e você volta, hein? Você já ganha no seu Ai, quase que eu fui sem bloco, mano Puta vida, bicho Nossa, aí você chora lá, né? Aí eu choro WG, WG, WG Não, Dima Não, Dima Quê? Tipo o Cracudo, tá ligado? Oh, oh, tá um Dima O cara chegou o maior Cracudo Deu o pó, deu o pó O Dima Ok Deixa eu pegar as coisas aqui, Marião Daqui a pouco você pega Vai colocando mais bloco Vamos construir uma montanha no nosso ovo Só tem três ovos vivos, galera Esse vídeo vai ficar muito grande, velho Porque, né? Tinha Skyward Só tem dois ovos Não, protege mais, Marião Vai ficar meia hora de vídeo Espero que quem curta vídeo grande não reclame Quem curta vídeo pequeno, quer dizer Galera, quem quer ver vídeo pequeno em vídeo grande É só você ir pulando Exatamente Ou coloca na velocidade 2.0, tá ligado? É o que eu faço quando o vídeo é muito grande Eu nunca faço isso As pessoas fazem Não, eu faço porque quando eu não tô muito suave O som de ver vídeo, eu faço isso, mano Eu nunca tô suave Eu não vejo vídeo, no caso Ah, tá, entendi Aí sim Calma, eu tô com 32 diamantes já Mas eu não vou voltar Porque eu sou ambitioso Ficando ansioso 60 você volta, hein? 60 64 É, 64 65 Porque eu sou fera Porque você vai receber um a mais Ah, tá, obrigado 65 então, hein? Aham, beleza Você volta Não, na moral, volta Não fica aí, não Sim, sim Que aí a gente upa o negócio de diamante pra 3 aqui Ele vai ficar gerando diamante que nem um doido Sim, com certeza Todo mundo tá foeiro aí? Ou ninguém tá foeiro? Eu tô foeiro Não, eu não tô foeiro, não Tô com peitoral Marião, quanto que é o arco aí? É 10 que você falou? Mas é o arco mais foda? Ah, não falei do arco não Não, quanto que é o arco? O arco é 8 O melhor arco é o 15 Ó, tem um cara indo pra aí, ó Tem um cara protegendo aí Ele tá indo pra aí Então cuidado Fic, eu acho que é melhor você vazar É foeiro Ele tá foeiro Ih, tá atacando flecha em tu Tá nada Cuidado, cuidado Onde ele tá? Ele tá aqui numa ponte Ele tá na ilha do lado aqui Ah, então ele tá Ele vai me encontrar aqui Me dá dois diamantes rápido Não tem dois diamantes Agora tem Ai meu Deus, eu tô bugado Falou Pega aqui dois diamantes, WG Tá pronto, ponte Ah, eu não acredito Dois diamantes, WG Pega aí os dois diamantes, WG Vai disparar, WG Meu Deus, eu... Pega aí, WG Cadê a flecha? Eu preciso de flecha Peraí, rápido, Mario É ouro, é com ouro Eu acho Vai, 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 vai Fica aí Mario, você tá fazendo a espada pra mim Então, para tudo Eu vou tentar te proteger, fake Fake, cara Tô tentando ir pra aí, mano Cuidado Tem um cara ali, mano É, é isso que eu tô falando Meu arco, ele não consegue chegar lá, não Ah, consegue xing Vou tentar tacar a flecha Que vida louca Vai, 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 Legolas Vai, Legolas Você ainda foi pro outro moleque? Cara, é tão bom no arco Me chamam de Legolas, galera Me chamam de Legolas, mano Vai, eles estão aqui Levou muita gente Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Nossa Quase morri, quase morri Passa no meu pé Vai, vai, vai Passa já direto no nosso negócio de diamante Desamarrou meu cadarço, moleque Pula o negócio de diamante Pula o negócio de diamante Pega aqui, pega aqui, Mario Ó, 13, 14, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 15 Aí, certinho Moleque, eu vou comprar o arco Só tenho 12 diamantes Dá diamante aí, Mario Vou comprar aquele, aquela espada Vocês vão ver Para de dropar assim, clica contra o que? Nossa, que bosta, só tem espada de jima normal Então eu vou comprar aquele arco Não, você tem que comprar aquele negócio, o escudinho Que dá uma proteção do cacete Só tem arco de power, não quero de punch Punch é melhor que power, né? Não Claro que sim Eu comprei punch, mas Power faz dar mais dano e mais longe Não, mas punch eu acho que leva mais longe Não, é power Não Não, punch, porque punch é Punch é repulsão, é tipo o Kinox Então Cara, tem um cara vindo aqui, ó Tem um cara vindo aí, ajuda aqui Tá difícil, tá difícil, tá difícil, espera aí Tem que pegar comida Sou de Osasco O cara tá O cara é de caber Matei, 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 matei Nossa, me chamem de Legolas Me chamem de Legolas Para de dar publicidade pro Legolas Quem é Legolas? Existe um cara chamado Legolas? Você não sabia não? Mentira Não That sucks De onde você tirou Legolas? De onde você tirou Legolas? Ué, não tem um carinha lá que é arqueiro lá? Legolas É ele que você tá falando? Não sei Achei que você tá falando do cara que... Não, Legolas Não, nem sabia Não, nem sabia Não, nem sabia Não, moral Sério Não conheço Não sei o que você tá falando dele Olha lá, velho Ô, louco Aí quando você falava Me chamou de Legolas É porque eu achei que você tava falando Que ele usa arqueiro Mano, eu vou comprar baú E vou pra lá Entendeu? Aí eu vou lá Pá Não sei o que lá Mariano, deixa eu pegar os de mim Ó, presta atenção Presta atenção, presta atenção Olha aqui, galera Vem aqui Vem aqui Ó, estratégia Você tem foieira, eu não tenho não Conta o que é espada Eu não posso colocar Mano, eu comprei o baú Eu comprei o baú Sendo que eu não posso construir Na minha própria ilha Qual o sentido disso? Você não pode construir Mas... Ah, aqui, aqui Eu vou colocar meus diamantes Vou colocar minha armadura Vou colocar tudo aqui Só pra chegar lá construindo, tá ligado? Depois eu volto e busco Porque se eles me matarem Caguei Tá, enquanto isso eu vou... Eu sou muito esperto Enquanto isso, Mariano A gente vai proteger mais ovo Porque a gente é deles Me chamem de... De Mr... De Clebo Mr Genius Me chamem de Protetor Jones Me chamem de Cleber Vai, Mariano Mariano, vamos proteger esses outros Ó, vou chegar aqui Vou chegar aqui na ilha dos caras E a gente ruxa neles, beleza? A gente? Como assim? Você não ia deixar os itens aqui? Então, eu deixei aqui Vai, vai, vai Vem cá, gente Cadê você? Já ruxei aqui na ilha dos caras Vamos, vamos, vamos Ai, caralho Mano, você fez a ponte Sabe o que acontece quando você faz ponte? Eu sei Eu vou ter que voltar pra pegar o meu balde É mais fácil pra ele vir aqui também Eu sei, mas a gente tá muito melhor aqui Eu matei um deles Pô, alguém tem picareta aí, galera? Pra quebrar o meu braço? Por quê? Você já chegou lá Por isso que a gente tem que pegar picareta A gente tem que pegar picareta Ô, meu Deus Vou pegar uma picareta Vou pegar a de Dima, relaxa O cara! Peguei eficiência 3, mano Você não acredita que o cara fez? Sabe o cara deles? Ele foi vindo aqui todos se achando Ele caiu na ponte E morreu Tá bem difícil aí, como vocês podem ver Isso sim, isso mostra o que significa que a ganância Meu Deus, eu quase morri Meu coração gelou Quanto que é picareta, Fik? É, bastante Dez Dez? Só tem um cara aqui? Mas ele tem escudinho, toma cuidado Ué, cadê? Eu não tô vendo ele Quantos escudinhos? Trinta Você não tá vendo eles? Tá piga Não dá questão Acho que não tem mais cara aqui Acho que esse aqui já é outro Ah, como assim? Ó, só tem do Yellow O Yellow tá sem ovo A gente é do Preto A gente já tem ovo E essa ilha... Tem um carinha só Essa ilha aqui é qual? Não sei Ué, qual que é a ilha amarela aqui? Vou pro meio Pra achar a amarela Como é que eu vejo a cor aqui, gente? É... Ah, vou... Compre a bússola, compre a bússola Quanto que é a bússola? É, dez iron, se não me engano É barato até Não é dez dinos Hum, quanto que é? Dez dinos Nossa senhora Tá, só um compra Não precisa ostentar tanto, gente Tá, eu comprei aqui O Mario me deu o negócio que eu vou comprar Tá Toma aí, Mario Pode pegar o restinho dos negócios Tá, aqui ó Thomas Gamer Calma aí, calma aí Deixa eu comprar aqui Ah, deixa eu comprar... Ah, tô com o Bloch Comprar comida decente Ah, eu quero comprar... Ah, é, por isso eu vou comprar comida O quê? Onde é que compra o escudo que você falou? É... Na armadura Na armadura? Como é que funciona o escudo? É... Ele te protege Ah, boa Quando eu defendo vem o escudo? O que que faz? Como é que eu defendo? Você fez? Ah, tem que segurar o escudo Quando você defende e vai coisar o escudo É... Não, ó... Não tem como defender, ó... É isso que eu... Clique... É, não... Pega o escudo na mão Ah, entendi Clica F F Eita coisa... Pega a espada Eita galera... Meu Deus, descobrindo coisas novas, olha Ele tá lá no meio Ele tá lá no meio Ah, nossa Já ganhou muito É só bater nele e falar Nossa, é o lixo Vamos zoinho Aí nada Esse cara matou todo mundo Vocês tão confundindo ou não? Já pensou se esse cara matou... É você, Marião, que tá ali? Ah, é o Marião Tudo no meio, né? Ah, mas é muito burro, gente Pelo amor de Deus Como é que a gente não viu isso? Não, pra quem é que vai descer? Não desce não, galera Então, vou subir de volta Ué, não quis construir? Cara, esse escudo... Pô, mano, esse escudo é muito ruim Fica muito tapando a visão Calma, onde é que tá o último, cara? Deixa eu ver Cala Onde? Calma, deixa eu... Como é que tira o escudo? Aí What? Trocou os itens Meu Deus Tem que ficar com o escudo pra sempre Sério? Tá ligado? Eu tô zoando Ah, tá, consegui tirar É só colocar um item que não tem nada com a KF O cara tá ali, ó Eu avistei ele no grau Só que você sabe o que ele quer, né? Moro Ah, mano Ele é aquilo que toda mulher quer Carinho, amor Nossa, galera Deixa o seu like, pessoal Tá ligado? Calma aí Vamos matar ele no arco Vamos matar ele no arco Só a arcada Arcada Boa Cadê tu? Vem Aqui Cadê ele? Olha lá, só no arco Xablau Xaplay Xablau Olha o Charlinhos Brown Carlinhos Brown Olha, ele vai correr Calma Ah, ele tá sem vida Ah, vamos na espada, então Vamos na picaria Vamos lá Vamos virar ele Vamos virar ele na massa Eu vou bater com ele com a cenoura Eu vou bater com ele com a cenoura Ai, meu Deus Laguei Ah, mata logo O cara morre Mata logo Mata logo Vai acabar morrendo ainda Ih, boa E esse foi o vídeo Deixa o seu like aí Se você gostou Um vídeo bem grande aí Pra quem curte Querem dizer tchau aí, galera Tchau, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tchau É isso aí Valeu Falou E fui Tchau